Fala galera, beleza? Boa tarde para vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs, tudo certo? Por favor galera, se inscrevam no canal, deixem seu like, vamos embora junto. Seguinte, capítulo de hoje, começa com a montagem do motor do Buggy Cadron, beleza? E depois mais umas etapas aí do processo do Fiat Brava, beleza? Vamos embora nessa aí, valeu! Fala galera, beleza? E aí, estou com o João aqui da Autolota, beleza? Bom, começar a montar aqui o motor do Buggy, tudo certo, montar as latinhas, já vamos montar os carburas, dar aquele trato no motor, tá? E daqui, a gente precisa levar o motor lá para a Phoenix Car, já para montar no carro, deixar tudo certinho lá para o pessoal começar a fazer a elétrica do carro, tá? Então é isso aí, tudo zerado, algumas latas pintadas na eletrostática, outras latas novas, né? Todos os parafusos trocados por parafusos de inox, vai ficar bacana o negócio aqui. Bobina zero, acionamento zero, os cromadinhos, tá certo? Bora lá que tem trampos! Bora! 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 E aí galera, estamos de volta, finalmente, aí João, trampo, hein? Essas latas aí, né cara? Essa lataria dá um trabalho, olha que maravilha, cara. Uma pena que a gente não conseguiu colocar os coletores, os carburadores, porque faltou o parafuso, ele ficou um pouco curto, vou ter que comprar uns parafusos lá, mais bacanas. E show de bola, mostra aqui, posteriormente a gente vai montar essa proteção aqui, já que o carro vai rodar sem para-choque, né? Então é isso aí, com os carburas e com esse detalhe vai ficar muito bonito, cara. Como ficou robusto o motor com esses escapos, cara. Legal demais. Isso aí, maravilha. Próxima etapa é montar no bug lá, enquanto o pessoal vai fazendo elétrica. E depois o bug volta aqui para a garagem para a gente colocar carburador, fazer toda a linha de combustível do carro, botar o carro para funcionar. Tem mais um trampinho aí. Tem mais, vai uns dias. Vai uns dias. Isso aí galera, bora. Segue o vídeo aí. Valeu. E aí galera, beleza? Boa noite. Voltei aqui na garagem. Fui lá comprar os parafusos que estavam faltando para montar aqui os coletores e os carburas. Não me aguentei. Então tá aí ó. Montadinho. Coisa linda. Motor de arranque novo, né? Que vontade de ver isso no carro, cara. Montadinho, né? Então daqui dois dias montado lá no Cadron para a gente poder fazer elétrica. Vai ficar sensacional. Tô me acostumando um pouco ainda com esse visual dessa lata. Né? Nunca montei um projeto com ela. Com ela. Então... Tô me acostumando aí com o Visu. Bacana. Tá ornando aí com o conjunto. Tá? É... Como o bug vai rodar sem para-choque traseiro. Eu acho que isso aqui vai funcionar como um item de segurança. Né? Talvez para algum adulto. Mas assim... Mais para crianças. De repente um animal que... Né? Que venha a se aproximar do carro. Assim... Difícil acontecer. Mas... É sempre melhor prevenir. Né? Do que correr risco e ter que ficar no prejuízo depois. Certo? Causar aí algum acidente. Enfim. Bobagem. Mas... Não vai acontecer. Mas é isso aí. Para isso que serve. Tá? Vamos lá. Dá uma olhada aqui ó. Mostrar aqui para vocês. Separei todo o lixo seco aqui da garagem. Isso aqui vai embora. Me incomoda demais isso aqui. Vambora. Ó lá. Tô com o bravo aqui. Tá? Peguei o carro lá no autoelétrico. Tava com problema no alternador. Tudo resolvido. Tá bom? Tô desmontando aqui o... A barbatana que tá danificada para substituí-la pela barbatana que tá em perfeito estado. Brake light da tampa traseira tá dentro do carro ali por segurança. Deixa ele guardadinho. Tá? Então vou efetuar a troca aqui da barbatana. Tava dando uma olhada aqui. Sentiu o freio do carro meio esquisito. Né? Assim. Fui dar uma olhada. Disco. Uma baita de uma rebarba também. Podia ter visto isso agora quando foi revisar o motor. Dei uma bobeada. É... Então vou efetuar aqui também a troca dos discos e pastilhas. Item de segurança. E como o intuito desse carro é vendê-lo após essa série de revisões e trato cosmético. É... Revisar um item de segurança. Não é um... Não é nada muito caro. Então... Né? Pelo menos a gente entrega o carro aí com isso feito. Também. Né? É... Curioso pra caramba. Para ver como é que vai ficar o resultado. O Tato... Da... Do trato cosmético no carro. Desculpe. O Tato da RS Personal cá vem aqui amanhã. Vai fazer aquela lavazinha ecológica. Né? A seco. Até brinquei com ele. Falei. Pô Tato. Não vai cara. Você não vai conseguir lavar esse carro no estado que ele está sem água. Falei. Vou. Falei. Vai. Ele falou. Vou. Eu falei. Então tá bom. Então o Tato tá vindo aí amanhã. Tá? Dia seguinte. Chega aí. Mestre Sanches. Pra dar um talentinho de martelinho de ouro no carro. Amassadinho aqui. Tem dois ali na porta. Na maçaneta. Né? Aí ele dá aquele... Faz aquele... Catar do geral pra ver se sobrou alguma coisa. Mas aqui é o mais complicado. Né? Com certeza. É... Detalhe de funil... De pintura. Funilaria. Vai ficar. Vai. Mas eu não vou retocar esse paralama. Né? Acho que o trabalho do Sanches aqui vai melhorar muito. É... Esse paralama. Tá? É... O repetidor do pisca aqui do paralama tá comprado. Tá chegando também. Lembrando que no SX ele é o... O... O transparente. Né? O branco. Tá? E... Assim. Semana que vem. Comecinho de semana. Vem o Wellington. Né? Da W Silva Garage. Você já conhece. Pra fazer aquela mágica no polimento. E é aí que esse carro vai saltar os olhos. Né? Porque ele tá muito condenado com essa pintura queimada. Né? Os faróis estão zerados. É que estão muito sujos. Né? As rodinhas. Então assim. Esse carro. É um carrinho bacana. Pra pegar. E ir fazendo as coisinhas dele. Porque é muito íntegro. É muito decente. Né? É um carrinho de 2002. Mas bem bacana. Bravinha. Tá aí no canal. Galera pediu. Né? Até eu tô um pouco surpreso de ver esse carro aqui. Confesso. Mas vambora. O intuito é isso aí cara. Salvar. Né? Cada nicho aí de mercado tem o seu público entusiasta. Ó daqui. Desculpa galera. Tô vendo o martelinho ali agora. Onde tem que fazer na porta ali. Então. É isso aí. Que impede o respeito. E vamos colocar uma máquina. Né? Mais uma maquininha. Na rua aí. Pra rodar. E representar. Certo? Vambora. Segue o vídeo. Valeu. Bora trampar um pouquinho mais aqui. Jantar daqui a pouco. E ó. Descanso. Que o dia foi longo hoje também. Vamos nessa. Valeu. Bom dia galera. Beleza? Olha lá. Tô com o Tato aqui. Da RS Personal Car. Mencionei pra vocês ontem. É isso aí. E aí Tato. Bora dar um trato na encrenca aqui. Vamos aí né. Tem bastante trabalho aqui. Cara. Eu até brinquei no vídeo ontem. Quando você falou que você dava um jeito nisso aqui. Com a lavagem ecológica seco. Falei cara. Duvido. A gente faz. A gente faz sim. Tá. Pega tudo isso aqui. Descontamina tudo. Descontamina. Olha como tá isso aqui. O couro. Né. A gente vai dar um trato nesse couro. Vai dar um bom trato nesse carpete. Deixar esse carro zeradinho aí. Mas você vê cara. Que é. Trato cosmético. Lavagem mesmo. Que o carro tá inteiraço cara. Os bancos né. São. Pô. O carro tá zero. Tem esses detalhes aí. Vamos ver. É o que eu falei no vídeo cara. Depois desses tratos aí. Que a gente vai conseguir. Ver o carro né. É. Vai ter a. Essa descontaminação. Que a gente vai fazer né. A gente vai deixar zeradinho. Aí você vai entrar com o processo de polimento. Sim. Marquelinho. Tudo. Aí você vai dar um up. Totalmente diferente no carro. Aqui vai mais umas. Duas semaninhas de trampo nesse carro. Com certeza. Umas pecinhas chegando aí. Mas é isso aí. Vamos lá. Grava bem como tá agora. Pra gente ver como vai ficar depois. Com certeza. Beleza. E é seco tá Theo. Sem água. Sim sim. Pois é. Sem água. Isso aí. Bom galera. Vou sair correndo. Vou deixar o Tato trabalhando aqui. Logo mais a gente volta. Beleza. Bora. Valeu. E aí tamo de volta. Pedi pro Tato aqui. Deixar uma. Uma parte que foi feita. E outra que não foi feita separado. Pra gente poder filmar. Dá uma olhada na diferença. E aí Tato. A gente mexeu aqui. Fez a lateral aqui né. Geral mais ou menos. Já mudou. A gente deu uma geral no carro toda já. A gente só deixou esse pedaço. Pra você visualizar. Mostrar pra galera. Uhum. Se quiser fazer uma demonstração ao vivo. Aí a gente faz. Vamos. Cara. Olha o interior dele. O interior foi limpo. Né. Fiz aquela hidratação superficial nos bancos. No painel. Nas laterais de porta. O carro tá cheiroso. As colunas. É a coluna. Não. Mas cara. Você bate o olho no carro. Você já vê. Incrível cara. E tá cheiroso o carro agora. Bem preservado né cara. O carro é bem legal. O carro tá zerado. A estrutura dele é tudo assim. Bem preservado. Não. Bacana. É isso. O produto. Como a gente falou. Uma lavagem a seco. A gente borrifa o produto num pedaço pequeno. Com a microfibra úmida. Com a microfibra úmida. Em movimentos circulares. A gente vai misturando o produto com a sujeira. Por quê? O produto ele encapsula a sujeira. Ele flota primeiro a sujeira. Depois ele encapsula ela. Olha como eliminou aquilo ali. Aí. A gente espera ele um pouquinho. Cinco. Deis segundos mais ou menos. Uma flanela sequinha. Uma microfibra. Eu prefiro a microfibra. Apesar de muitos indicarem a flanela. A gente vem só retirando. Ó. Isso aqui é a sujeira encapsulada. Tá vendo? Aí você só faz um brilho. Caramba. Como revive cara. Que bacana. Assim. Num carro que tá como esse. Cinco anos parado. Que que a gente faz? Geralmente a gente aplica uma demão do produto. Tira de uma forma mais pericial. Depois a gente vem com o processo realmente. Bem. Pode ver que ficou um pouquinho de mancha aqui. Essa sujeira que você falou que saiu. Ficou um pouquinho ainda. Então que que a gente faz? Aí a gente vem de novo. Aplica de novo. Aí a gente tira. Bacana. O que ele não tira? Queimado da pintura. Aham. E dependendo do resíduo de fezes de animal. Ele também não tira. Por que? Se ele for retirar. Ele vai acabar agredindo. Sim. Ele só tira aquilo que realmente sai. Fezes de pássaros assim. É ácido pra caramba. É ácido pra caramba. E já vi caso de ter o verniz comido mesmo. Comido. Então. Por isso que ele não atua nesse tipo de coisa. Sujeira normal. Pode estar aí dez anos que ele tira. Beleza. Isso aí. Bom. Galera. Voltamos aí logo mais com o resultado final. Maravilha. Tato RS Personal Car. Contato do Tato na descrição do vídeo. Beleza? Vamos nessa aí. E vai mudando né? Vamos pegando o gosto pelo carrinho. Isso aí. Vambora. Vamos de volta aí. Vamos ver. Tato foi embora. Né? Bravinha pegando forma aqui. Bem bacana. Agora é o seguinte. Peguei aqui ó. Quatro capinhas de válvula de roda. Colocar nele. E agora é só aguardar a chegada do Sanches amanhã. Aliás é aquilo cara. Eu conversei com o Sanches mais ou menos do que que eu tinha visto. No carro que nós íamos fazer e tal. Só que agora o carro limpo. Já apareceram mais alguns detalhes. Né? Mais alguns vários detalhes. Mas assim. Isso aqui o Sanches tira de letra. E tal. É. Mas eu vou fazer um videozinho aqui com o celular. Mostrar para ele. Porque o Sanches gosta de planejar. Já. Né? Chegar mais ou menos. Sabendo. O que que ele vai encontrar por aqui. Tá certo? Então é isso aí galera. Esperar o Sanches chegar amanhã. E seguimos com o vídeo. Beleza? Bora Brava. Bora. E aí beleza? Vamos na sequência. Dia seguinte aqui. Tô dando uma olhada no Brava. Tá? O Sanches tá chegando aí. Tá um pouco atrasado. Me ligou. Teve um probleminha ali no Rodoanel. É. Mas quem tá com um probleminha. Na verdade sou eu. Porque eu passei aí uma previsão pro Sanches. Com o carro sujo. Né? Agora que o Tato deu o trato no Brava. Já apareceram um monte. De coisinhas que o Sanches vai ter que lidar aqui. Né? Então não sei se ele vai ficar muito contente comigo não. Mas já tô vendo aí ó. Ó. Dois martelinhos aqui. Eu tenho aqui ó. Na ponta do capu. Capu. Isso aqui é de fechar o capu. E bater. E né? De mão usada. Aqui ó. Enfim. Temos aqui o paralama. Tá? O que mais que eu percebi aqui. Teto dele. Tem um aqui ó. Um martelinho no teto. Um na pontinha aqui. Outro no mesmo lugar nessa ponta aqui. Engraçado. Isso aqui deve ter sido alguma garagem. Alguma coisa. Porque é exatamente no mesmo ponto dos dois lados. Né? Eu tenho ali ó. Na fechadura. Tem outro pontinho aqui também ó. É isso aí. É um pouco a mais do que eu falei com o Sanches. Mas isso aqui ele tira de letra. Né? Aliás. Esse carro vai ser um bom trabalho pro Sanches. E um grande desafio aqui para o Wellington cara. Aqui vai dar trampo. Vai dar muito trabalho aqui pro Wellington. Esse carro com toda certeza. Né? Por conta de todo esse tempo parado. Por conta de todos esses detalhes. Já tô vendo outro. Ó. Martelinho aqui também. Bom. Deixa eu parar de falar. Que os caras vão ficar bravos comigo hein. Isso aí. Sanches. Ó. Tô aqui ó. Você me desculpa aí. Mas tem mais trabalho do que eu tinha te passado. E Wellington. Esse aqui irmão. Chega cedo. Chega mais cedo do que você costuma chegar. Porque aqui vai um dia inteiro de trabalho com certeza nesse carro. Certo? Então é isso aí. Esperar aqui o Sanches. Vamos bater um papo com ele. Ou eu não sei se eu saio correndo aqui. Deixa ele chegar com o carro aí. Mas vambora. Valeu? Ó. Chegou aqui. Vambora. Fala aí galera. Estamos de volta aqui ó. Infelizmente cheguei tarde. Caiu mundo aqui em São Paulo. Peguei um transitaço aqui na Raposo pra vir pra Granja. Infelizmente perdi o Sanches aqui. Viu stories dele agora. Estou vendo agora pessoalmente aqui o Brava. Incrível cara. Já vi de longe aqui que já sumiu as coisas que me preocupavam. Que era aqui na fechadura. Ó. Ficou liso. Liso. Perfeito. O bico do capô aqui ó. Também. Olha. Ficou liso. 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 Caramba cara. Nossa. Olha o paralama. Cara. Vocês me desculpem aí. É que realmente é ao vivo cara. É muito. A diferença que você vê ao vivo. Sumiu os amassados. Ficaram os detalhes de pintura aqui. Mas o que eu tô vendo assim ó. Tá vendo. Isso aqui é resto de tinta. Machucou um pouco o verniz. Mas não tá fundo. Né. Isso aqui vai melhorar muito com o trabalho do Wellington. Pô. Que satisfação. Que satisfação. O do teto aqui também. Sumiu. Olha. Sumiu aqui. O da pontinha aqui também. Aqui idem. Caramba cara. Eu pago um pau pro trabalho do martelinho cara. Pago um pau pro Sanches. De boa. Incrível o trampo. Olha. Não tem nada no carro cara. Olha. As da porta. Sumiram também. Que bacana. Bacana demais. E ainda pô. Judiei do Sanches cara. Judiei porque falei que tinha muito menos coisa pra fazer no carro do que realmente tinha. Tá. E judiei porque o carro ficou parado justamente na vaga. Aonde nós estamos com alguns probleminhas de goteira aqui na garagem. Então é isso aí Sanches. Brigadaço. Né. E vamos lá. Mas. Aproveitar aqui pra falar. Virão mudanças aqui na garagem. Tá. Vamos fazer um upgrade aqui na garagem sim. Não aquele mega projeto que a gente queria fazer e tal. Não. A gente vai sanar esse problema aqui das goteiras. Vamos alongar um pouco aqui o telhado. Dar uma melhorada. Pintar o piso. As paredes. Fazer um esquema legal. Né. Porque é isso aí. É o que temos pra hoje. E vambora. Bora trabalhar. Bora avançar aí pra frente. Né. Avançar pra trás não dá. Mas vamos avançar. Pra que futuramente consigamos aí. Ou ir buscar uma estrutura fora daqui legal. Conseguir arcar com um custo fixo aí. Que por enquanto não tá dando. Né. É. Pessoal fala. Pô Theo. Fala aí de números. Fala de gastos. Fala de não sei o que. Cara. É complicado. Tá. Mas assim. É isso. Um aninho de canal. Né. E assim. Cara. O investimento é alto. O investimento é alto. Lembrando que eu também. Minha vida pessoal hoje. Eu tiro toda daqui. Então. Responsa meu. Tem que correr. Não pode parar. Se parar o bicho pega. Tá. Mas é isso aí. Tudo no capricho. Do bom e do melhor. Vamos aí. Apostando nisso. Fazendo o que gosta. Né. E vai dar certo. É isso aí. Bom. Baita de uma satisfação. Aqui o Brava. É aquilo. São carros. Cara. Que eu não. Assim. Eu nunca tive olhos pro Brava. Confesso. Nunca tive olhos pra maré. Assim. Por exemplo. A gente pega a. Willis picape. Também. Outro carro que eu nunca tive. Pra Jeep. Assim. 4x4. Off road. Essas coisas. Eu nunca tive. Acho bacana e tal. Mas pessoalmente. Nunca tive muitos olhos. Assim. Eu nunca tive vontade de ter um Jeep. Acho muito bacana. Tá. Que fique claro isso. Um Jeep. Um Willis. Pô. Acho legal pra caramba. Aquele Willis bonitão. Legal. Gosto de natureza. Gosto de terra e tal. Mas assim. Pra ter. Nunca tive vontade. Né. Mas enfim. Gosto bastante. Respeito. Acho legal pra caramba. E aquilo cara. A gente começa a mexer nessas encrenquinhas aqui. E vai pegando um amor. Vai pegando um carinho. Né. Os resultados. Dos processos de revitalização. De melhorias. As revisões. É. Né. Nos trazem aí um ânimo. Tá. Então é isso aí. Agora por exemplo. Vendo o trabalho. Do. Do. Tato. Agora o trabalho do Sanches. E. Já esperando pelo. Resultado do trabalho do Wellington. É outro carro cara. Outro. Outro. Carro. Né. Então assim. É. É. Quem ficar com esse brava. Vai tá pegando um. Uma base muito bacana. Pra um. Projetinho aí cara. Porque é isso. Cara. Tem coisinha pra gastar de suspensão. Se quiser fazer. Tem. O carro merece um escapamento completo novo. Merece. Não tá furadão. Nem nada. Mas assim. Ficou parado. Tá enferrujado. Pô. É. Máquina do vidro elétrico traseiro. Você vê que tá com corrente lá. Que chega na máquina e tal. Mas elas. Não tão baixando os vidros. Tem que desmontar lá. Provavelmente as máquinas estão. A. 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 ENGRIPADAS. NÉ. Precisa comprar um acabamento aqui. Do para-choque traseiro. Cadê? Tá faltando. Aqui ó. Né? Então assim. O break light agora eu vou trocar. Eu pensei que o Sanches fosse tirar o break light. Pra trabalhar aqui a tampa. Mas ele não precisou. Então eu mesmo vou trocar. Né? Que mais? Então assim. Ou uma guarniçãozinha aqui ó. Da maçaneta. Que com o tempo foi embora. Então assim. É um carro que quem pegar. vai pegar um carrinho bacana para acertar esses pequenos detalhes, né? Esses pneus, lembrando, são os pneus que estavam no carro, não troquei o jogo de pneus, tá certo? A gente só encheu os pneus e eles estão aguentando, mas, cara, andando com o carro, você percebe que a necessidade de trocar esse jogo de pneus é urgente, né? Estão ressecados, estão quadrados, é uma porcaria esses pneus. Então, quem pegar esse carrinho vai precisar colocar um jogo de pneus bacana nele. Tudo bem, sem problema nenhum. Ó, essas rodinhas são bacanas pra caramba também. Precisa fazer uma pintura nova? Precisa, tá? O repetidor do pisca aqui está vindo pelo correio, deve chegar aí nesses dias, né? Eu preciso também trocar aqui as paletas do para-brisa, que estão horríveis, né? Mas, assim, um carro muito bacana pra pegar e dar um talento, cara. Porque o carro é muito bom, né? Parte interna do carro, tá tudo ok, não tem nada quebrado. Ó, couro sem gás. Sujeirinho, ó. Né? Então, assim, bem bacana mesmo. Precisa comprar um estepe, que esse carro tá sem estepe. Nem eu... Bom, o dono não sabia o que aconteceu, que ficou surpreso de ver que não tinha estepe no carro, né? Mas é isso aí, galera. Carrinho muito fora da curva e se tratando de um Brava 2002. Né? Todos os vidros originais, ó. Sem risco. Mas é isso. Agora, lembra, o único dono este carro, né? Documentação em dia. Fizemos toda a revisão mecânica dele. Eu vou trocar disco e pastilha, tá? Isso sim. Conforme eu falei pra vocês. O carrinho tem manual, completinho. Legal pra caramba, meu. Tá? Então é isso aí. Vamos deixar descansar aqui uns dias. O Wellington tá vindo daqui três dias. O Wellington também. Pô, é isso, cara. Eu fico feliz pelos parceiros, tá? Fico feliz em indicá-los. Fico muito feliz em saber, cara, que eles estão com a agenda cheia. Por conta do quê? Da qualidade do trabalho deles, meu. Isso é mérito deles, né? E assim, é aquilo. Se eu puder indicar, eu indico. E maravilha. O pessoal trabalhando bastante. Legal demais, cara. Vê que é isso, meu. Parceria, quando funcionam. E aquela amizade, né? Pessoal honesto, meu. Pessoal gente fina. Vai que vai, meu. Não tem erro. O resultado chega pra todo mundo se a gente trabalha direitinho. Com honestidade, com afinco. Vai que vai. Beleza? Isso aí. Bora, Bravinha. Logo mais a gente se vê de novo. Valeu? Bora, galera. Bora. Beleza? Estamos aqui na garagem. Infelizmente, ontem estava fora de São Paulo. Não consegui acompanhar o trabalho do Wellington, tá? Mas está aqui o Bravinho, ó. Impressionante. Impressionante a diferença. O carro está com os pneus sujos de barro porque teve que subir a rampa aqui. E ontem caiu um baita de uma chuva aqui em São Paulo também. Deu uma atrapalhada no trabalho do Wellington. Mas assim, novamente, né? Novamente, temos um carro aqui que renasceu. Né? Falar o quê? Brilhando, Bravinha. Então, esse é o resultado que eu estava esperando, tá? Depois eu vou colocá-lo mais na... Ali na... Na luz do dia, mostrar para vocês. Eu vou pegar esse carro agora. Vou dar uma lavada nele, tá? Que está com algumas sobrinhas de massa de polia e tal. O Wellington avisou. Teve que sair correndo numa baita de uma chuva aqui. Mas tudo tranquilo. Né? Vou dar uma lavada no carro. Vou efetuar a troca aqui do brake light. Tá? E também vou levar o carro para fazer a troca de disco e pastilha de freio. Né? Mas é isso. Impressionante. A diferença. Na... No geral, né? O carro ficou liso. Martelinho feito. Interior cheiroso. Né? E agora polido. Né? E vou efetuar também. Já estou com a peça aqui. A troca do repetidor do pisca aqui do paralama. Muito honesto o carro, cara. Muito alinhado. Muito honesto mesmo. Tá certo? Então é isso aí. Galera, reta final aqui do Brava. Né? É isso. Fazer esses últimos acertinhos. Tá? E o carro vai para a venda. Tá? Carrinho bacana para caramba. É isso aí. Vamos efetuar essa última... Esses últimos ajustes no Brava. E já era. O carrinho ressuscitou. Ressuscitando. Tamo quase lá. Beleza? É isso aí. Logo mais voltamos. Bora! É isso aí, galera. Capítulo de hoje finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tá bom? Trabalho no Brava. Segue firme. Assim como nos outros projetos. Muita coisa boa por vir aí. Beleza? Por favor, se inscrevam no canal, galera. Deixem seu like. Vamos embora junto. Valeu? Até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho